Música Pablo faz um lançamento longo para Danilo Esporte. Magrão sai do gol, mas não acha a bola. Danilo também não. Quase o América abre o placar. Serginho faz belo lançamento para Edmilson, que sai cara a cara com João Ricardo. Na batida, o goleiro defende e manda para escanteio. Não pode perder um gol como esse, misera. Música Everton Felipe cruza da direita, a bola passa por toda a área e encontra Rodney Wallace, na esquerda. Lateral chuta de primeira e manda para fora do estádio. Música Gilson arranca pela esquerda e cruza rasteiro. Bola chega em Juninho, que manda por cima do gol. O Lanter pressiona. Música Mão de Kiabo se enrola com a bola, demora para repor a bola em jogo, e Eber marca falta para o Sport. Música 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 Diego Souza cobra de cavadinha e a bola passa raspando travessão. Música Gilson ganha a bola na esquerda, manda para Danilo, que encontra Mateuzinho sozinho na área. Atacante demora para definir, se enrola, cruza e a defesa do Sport afasta. Que chance perdeu o América? Música 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 Depois de um bate e rebate na área ao meio, a Sport dá um chapéu. Tabela com Mateuzinho e bate bem, no canto, sem chance para magrão. Todos lembram que o Sport sempre se enrola com os lanternas. Tá virando tradição. Música 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 Bola fica viva na área. Depois do escanteio e sobra entre Edmilson e Rodney Wallace. Lateral tenta chutar, mas João Ricardo abafa e afasta o perigo. Mais uma chance que o Sport perde. Time Robin Hood. Música 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 Atacante recebeu na ponta esquerda. Cortou para dentro, invadiu Iari Amaz. Na hora de finalizar, manda longe do gol. Bota o pé na forma peste. Música Bola levantada por Everton Felipe para a área e goleiro passa batido. Bola bate no tumulto e vai para o gol, mas um coelho tira na hora. Música Música Marc Gonzalez dispara pela esquerda e consegue cruzar. Túlio de Melo cabeceia bem, mas João Ricardo vai ainda melhor e faz bela defesa. Música Bola cruzada por Samuel Xavier, encontra Marc Gonzalez, que cabeceia bem, agora sem chances para João Ricardo. Música Sport empata no finzinho da partida. Música Todos achavam que ia ser um jogo fácil, mas para manter a tradição o Sport se complica com o Lanterna. Música 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 Não esquece de dar um joinha aí embaixo. Fui.